Pra quem gosta de uma boa pimenta, bem saborosa, aqui tem um litro de pimenta malagueita. Ela está lavada aqui com água e uma colher de água sanitária. Então ela está aqui de molho. Já tem três minutinhos que ela está aqui de molho. E a pimenta é com o talo e tudo, viu? Vamos lavar agora, porque está com água sanitária, né? Já tinha lavado, mas vai lavar mais. Pra bater a pimenta, aqui tem uma cebola grande, três ingredientes de alho, uma xícara de óleo, duas colheres de vinagre e uma de sal. A medida que a gente está usando é essa aqui, ó, por vinagre e por sal. Já botamos aqui a pimenta no liquidificador e é só botarmos os ingredientes. Dá uma sacudidazinha aqui, pra cebola entrar. Que a cebola tem água, então ela está com água. Se tiver dificuldade pra passar, vocês vão botando mais um pouco de óleo. A gente vai botando aos poucos. Botamos uma xícara e agora estamos botando o outro. Com o recipiente de vidro, e agora vamos botar tudo que a gente bateu. Gente, fica muito gostosa essa pimenta e rende muito, ó. A gente deu pra um pote de 500ml. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Gente, essa pimenta fica muito gostosa. Muito gostosa mesmo. Tchau. Tchau.